Galera, cheguei aqui agora para mostrar para vocês o nível da água onde estava ontem e onde está agora a gente ficou aqui até de madrugada, três da... olha aqui, na parede aí, olha olha o camada não, olha olha o tanto de coisa aqui, o nível da água onde já baixou ela veio aqui, a gente marcou nessas listinhas aqui, olha essas listinhas pretas que estão aí com carvão é onde a gente estava marcando que ela vinha subindo, subindo, olha o tanto que baixou e a gente ficou aqui tentando salvar os peixes não sei se salvamos alguns, alguns eu sei que ficou, que não está com a porra olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, até os bichinhos aqui, onde eles vão procurando reduto aqui, olha que eles ficavam ali pelas árvores, olha lá, dois dois, olha, um ali e outro ali, dois filhotinhos olha João, e os pirarucu, cara? está aí o boião, o boião está aí pelo menos um tem, um boiãozão ficou um aí? ficou, um boião, está aí bem grandão e esse está tamanho? um boião mal, aí não só ficou um, só nós, só foi todos ficou todos, que tu ficou ajudando nós, não foi? eu? sim agora lascou, homem, vocês não sabem de porra nenhuma sabe não? por que você está ficando aí, correndo para lá e para cá, sendo beijos dentro da água? ah sujeito, os caranguejos, a fumiga te morder? ah eu estava ligado aqui, eu estava fazendo minha obrigação aqui, oh tu sabe quem amparou isso aí? quem amparou? sim, eu eu fui quem evitei, sentadinho aqui foi tu, nós ali se matando de madrugada sendo, nós se matando de madrugada ali, botando tela ali mexendo com tudo ali, fazendo barulho ali para eles correm para lá e não virem para cá e aí é tu que fez eles ficarem aí dentro? foi eu foi eu, vocês ali estavam sendo bestas agora eu fiquei aqui filma aqui para nós, por favor cuidado com o dedo na câmera aí que o povo já está cri-critando mano, tomando o filho da égua olha o respeito aí foi tu que garantiu os pessoas eu, eu, eu que garantei, eu aqui eu digo a vocês, pô sabe o que foi isso aí? eu que vovô quando morreu ensinou tanto quanto foi de oração forte a nós viu? e eu sentava aqui, vocês quebram na cabeça aí se batendo e eu aqui cuidando, caladinho pá 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 joguei eles tudo para o recanto de lá está vendo? botei tudo para o recanto de lá e para vocês aqui eles se moram tudinho porque vocês não sabem bater a zenta não aí tu segurou alguns dos peixes aí dentro? eu te agudo não os gandos estão tudo aí os peixes de gandos estão tudo aí porque eu já vi eles de repente um bateu lá, outro bateu aqui e outro bateu aqui no acero aqui, está vendo? oxe aí foi tu que segurou com a oração eu com a oração que vovô me ensinou porque ele sabia, ele sabia onde tinha a zenta agora vocês não sabem onde tem o focinho aí se lasca, todos vão trabalhar cabeça, cabeça menino não é para dividir as orelhas não é para pensar e só aprender a trabalhar cabeça é para criar pioi igual na tua é uma porra eu vou arrumar um casal de pioi para botar nesse teu moitano só para ver a reprodução eu duvido e ele não segura não porque ele já sabe que a minha memória aqui é boa eu vou arrumar um casal de pioi, é sério eu duvido aí eu duvido com as orações que eu tenho calculado aqui que vovô me ensinou não segura um piolho pode botar, eu pago você para botar uma aqui e de amanhã você vem procurar, você achar? sabe por que não segura? sim porque teu cabelo tu pinta de quinze em quinze dias rapaz, mas bote ele hoje para o modo de vinho venha caçar ele amanhã se ele tiver amanhã mas não fica menino porque a tinta é química o piolho não fica o animal não fica onde tem química ele não fica ele não fica porque a minha cabeça tem memória boa que aqui foi ensinado para o vovô que sabia onde tinha a zenta, está vendo? memória poxa, tinha memória minha memória boa, está vendo aí? aí os peixes tu quer dizer que estão aqui porque foi tu? foi eu foi eu, agora por essa pacaria que vocês fizeram aí? ah, isso aí foi bosta, está puro oh oh meu, vou te falar tem jeito para esse fila da mãe? não, tem jeito tem jeito não, que eu sei eu sei eu sei de todo jeito ele procura um jeito para arrumar um jeito que ele é o cara mas se eu sou mas ele estava preocupado com uma coisa ontem só embusada a readeira, azeda tentei nela, sanei, era a água vai balançando e eu torando embusada aqui, olhando para ela disse, não, amanheceu o dia aqui e fazendo oração? e fazendo oração? não, eu já tinha feito eu já tinha feito e a oração você não pode fazer você tem que fazer primeiro a oração a devoção para poder você comer se fizer com ele não recebe não ah, então todos os peixes que ficou aqui então foi todos eles que tem aí dentro ah e tem uma coisa, não saem pode abrir aí vocês tem que consertar onde? pode abrir aí, pode deixar aberto essa tela que nós fizemos aí não vale nada não e como é que essa oração? ela faz o que nesse raio aí onde está os peixes? como é que ele faz? ela rebanha tudo e bota tudo no cantinho só ali olha, fica só movimentando ali sai do rebanho aqui e entra de novo sai daqui e entra lá mas não não procura água correnteza e se for, leva choque é o que? leva, 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 não ele leva choque não se ele na hora que ele sai fora ele sente aquele arrependimento aí e volta com o rebanho isso aí é uma coisa aprovada é a mesma coisa de fogo olha trovão mostra ali rapidinho olha como que está vindo de chuva lá novamente gira lá João gira lá olha lá olha o horizonte como é que está mostra o céu o céu lá o azul beira nas árvores lá ó diminui o zoom que dá para ver isso aí, aí ó mas enfim volta aqui no assunto de Tiringa aí é igual fogo Pedro igual fogo caba nunca botou fogo vou dizer e eu vou botar fogo hoje em uma broca hum só que ele não é se ele quisesse se ele não quisesse ele rezava de cá ficava sentado só olhando olha perna cruzada balançando o pé aí a precata enganchada no dedo do pé e olhando e balançando assim e balançando o pé ó balançando o pé e o caba pá 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 fogo entrava por aqui chegava bem e se apagava agora não diz que ele queria então eu vou fazer o seguinte eu vou parar esse vídeo por aqui senão ele vai ficar muito grande o que o povo tem que fazer para se inscrever? é se inscrever meus amigos se inscrever e meter o dedo bota para roubar né vamos fazer crescer e logo mais vai ter outro vídeo porque ele outro dia contou para mim e eu não filmei mas eu vou querer pedir para ele contar novamente a história que ele contou de vovô até o título do vídeo que eu vou fazer é vovô atar é fogo que ele falou que quando aquele mundo de fogo esses incêndios que tem por aí ele falou que é besteira o povo ficar jogando água esse negócio de bombeiro é só chamar ele que ele faz uma oração tu lembra que tu estava me contando essa história? que ele estava contando não isso daí eu conto em qualquer canto pode trazer bombeiro do inferno e pode dar o fogo do jeito que tiver ele para parar para baixo ele vai brigar em um extintor não sei o que não sei o que uma mangueira eu não eu passo uma boa aí ó mede os quatro cantos mede os quatro cantos agora passa daí para lá ele falou que vovô uma vez apagou foi o fogo do inferno apagou foi o fogo do purgatório esse vai ser o próximo vídeo valeu tamo junto